É este o seu lugar, essa é a sua praia, o nosso ensolarado e animado Angel Mix pra você E é o seguinte, se você tá vindo de agitar pra valer, é só você se ligar aqui, porque aqui vai ter agitação A valer pra todo mundo, pra todas as idades, desde os bem pequenininhos assim até os nossos adolescentes Que vêm aqui curtir com a gente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias Agora você tá vindo, então acorda, abre o olho, vai, entra na nossa praia, pode embarcar pra cá Porque é o seguinte, pra começar, nós vamos começar fazendo aquela pergunta de perto pra você acordar mesmo A pergunta serve pra que você comece a pensar, seu dia comece pensante, tá bom? Então vai pensando aí, olha, a pergunta que eu vou fazer pra vocês hoje é a seguinte Qual o ator mais bonito da televisão, na opinião de vocês? Quem? Ih, as meninas enlouqueceram aí só nos nomes, hein? Quem, quem? Eu sou o ator mais bonito do Brasil e da televisão Como é que é seu nome pra eu conhecer esse ator bonito? Ricardo Ricardo, você é um bom ator, além de bonito? Sim Além de bonito é bom ator? Sim, claro Você vai ser ator quando crescer mais ainda? Se Deus quiser É, então faz uma cena de... Faz uma cara de feliz Uma cara de triste Uma cara de espanto Uma cara de... Muito alegre Uma cara de emocionado Preocupado Chorando aos berros Tô bem, até ganhar aqui o nosso filho É, Marcelo Faria e Maurício Marcos Antônio Fagundes Eu acho que sabe a atenção Pois é, agora tem muita gente aqui também Beleza, animação, alegria e tudo mais Se liga aí Olha aí, João Mixada, galera As novas aventuras Bom, gente Esse aqui é o mapa do nosso país Agora, vocês já pensaram Que um país tão grande assim Com tantos lugares e pessoas Tem costumes totalmente diferentes? Quem é que sabe me dizer Um costume típico de uma região do Brasil? Aqui na turma Tem gente que não tira o dedo do nariz É, muito engraçadinho Mas não é esse tipo de costume que eu tô falando, não Vou dar um exemplo Menina, me diga Naquele calorão Bom, eles tomam como refresco Tomam frio mesmo E o nome é Tereré E por falar em Pantanal Vocês sabem O que é isso aqui? Parece um chifre, né Angélica? Já sei E o seu boi É isso mesmo É um chifre de boi Só que eles usam como uma buzina É, o berrante É usado pelos boiadeiros De quase todas as regiões do Brasil Esse aqui, por exemplo É do Pantanal Pra mim o berrante é isso aqui, ó Angélica, você sabe tocar berrante? Eu? Eu nunca tentei, não Mas vamos ver Vamos ver se eu consigo, hein Você quer tentar? Então vamos ver Vai, toma É, tocar berrante não é pra qualquer um, não Quem sabe, faz Ô Angélica Você está falando o tempo todo no Pantanal E nem sabe onde é que fica esse lugar Tá certo Vamos dar uma olhada no mapa, então Olha aqui O Pantanal Mato Grossense Fica aqui, ó No Mato Grosso E no Mato Grosso do Sul E é um dos lugares mais bonitos do Brasil E fique ligado Porque a nossa viagem pelo Pantanal Tá só começando Olha aqui, Zé Polvilho Quantos e-mails as crianças mandaram pra mim É, quer dizer Pra Angélica, né Ô Zé Zé Polvilho Quer parar de ouvir isso Me ajudar a responder aqui os e-mails, por favor Zé Polvilho Zé Polvilho Me ajuda aqui Ó Ó a sereia, ó a sereia Peraí, minha sereia Eu tô aqui curtindo o CD da Angélica E é maneiríssimo E olha que é o povo que está falando Tá bom Que é o povo que está falando Depois que você me ajudar a responder esses e-mails aqui Eu te devolvo, tá Olha só, olha só esse que chegou agora, olha. É de um menino de 9 anos, o Tiago, o Tiago de Mello. Ele é de Curitiba e tá perguntando por que que o povo é octópode. Ah, eu acho que você pode mostrar pra ele por que, né? Certo. Mexe os tentáculos aí, vai, sacode o bracinho. Você me aflota cada homem, Serena. Vá, vá. Pode, isso. Octópode. É quando existem oito membros, entendeu? Por exemplo, o nosso amiguinho aqui, o povo, ele tem oito tentáculos. Então ele é octópode. Não é isso, Zé? Ah, é. Pronto, agora chega, já foi. Tá bom, então tá. Tem outro aqui, olha. É um e-mail da Laura Pereira. Ela tem 13 anos, estuda na sétima série, mora no Rio de Janeiro. E tá perguntando como é que a escola dela pode participar do ator da prova. Bom, Laurinha, é o seguinte. Você faz assim, você manda uma carta, nossa toda prova, tá bom? Você coloca fora do envelope assim, a toda prova. Aí você manda uma carta pra Avenida Ayrton Senna, número 2555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Não esquece de colocar fora do envelope a toda prova. Nós sabemos que é pra este quadro, pra você trazer o seu colégio pra cá. Não esquece também do nosso sete, né, Zé Polvilho. Nosso sete que é 22.775.001, tá bom? Aí você vai vir com a sua caravana pra cá. Um beijinho, um beijãozão, um beijaço pra você. É, tá certo, né? Você manda beijinho pra todo mundo. Só eu é que não recebo um beijinho. Hum, charmosinho. Então tá, hoje como você deu, assim, um show com os seus tentáculos, eu vou chutar o meu bracinho, o meu tentáculo aqui pra mim, pra poder dar um beijo em você, tá bom? Uau! Valeu, Serena! Uau! Valeu, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar. Uau! Valeu, eu vou chutar, eu vou chutar. Uau! Valeu, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar. Uau! Valeu, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar. Vem comigo, vem cantar, vem viver, vem chorar. Vem comigo, vem brincar, vem cantar, vem brincar. Então é a força que a gente precisa, a lua brilha e reflete em seu olhar. A galera então se agita, todo mundo é pra cima, nesse passo a onda é dançar. E só muito maneiro, quando mexe o corpo inteiro, me faz bem virar, me faz bem virar. Quando esse som invade essa praia por inteiro, faz você dançar. Faz você dançar. Faz você dançar. Mas come cuidado, não vai se perder, a natureza é toda feita pra você. A vida é muito boa, boa pra se animar. Embarque nessa onda e vem dançar. Vem viver. Vem viver. Vem comigo, vem cantar. Vem me ver, vem sonhar, vem comigo, vem brincar, vem me ver, vem sonhar, vem comigo, vem cantar. Vem me ver, vem sonhar, vem comigo, vem brincar, vem cantar, vem brincar. Agora acelere e responda rápido. Em que país foi inventado o automóvel? Alemanha, Estados Unidos ou Inglaterra? Daqui a pouquinho tem a resposta. Vocês não vão acreditar na história que eu vou contar. Hoje, numa noite de lua, encontrei um anjo na minha rua. Ele estava com os anos voltados, sem os olhos azuis, cabelos cacheados. E blu de, blu de, tem o pé no pé, de boné. E blu de, blu de, ele estava assim. Apareceu pra mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ele era um anjo vagabundo que caiu no mundo pra cuidar de mim. Eu dei um beijo como prova de amor. Eu dei um beijo como prova de amor. Se você quiser, anjo ou se fez, eu vou. Eu tô sim, eu tô sim. Se você quiser, é só pedir pra mim. Eu tô sim, eu tô sim. Se você quiser, é só pedir pra mim. Acordei nos dias seguintes. Contei até 20 e não vi ninguém. Será que é sonho ou realidade? Será que alguém viu um anjo na cidade? E blu de, blu de, blu de, tem o pé no pé, de boné. E blu de, blu de, blu de, ele estava assim. Amareceu pra mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é isso?